A CIDADE NO BRASIL Tem que ser um tipo especial de mulher. Você não pode ficar dando opinião. Querem me transformar numa Martha Stewart negra? Eu escolho a minha equipe e decido as minhas causas. Entendido? Sabia no que estava se metendo. Você escondeu de mim os seus sonhos políticos. Eu vou apoiar você. Mas eu vou ser eu mesma. Minhas mãos estão atadas. Não me dispense. Eu sou sua esposa, não uma das suas namoradas. Você é marido de uma mulher que tem vida e ideias próprias. Eles acham que tenho que ficar de boca fechada. Essa é a sua chance de fazer história. Eu estou morrendo de medo pelas minhas vidas. Eu não consegui aguentar ver você se destruir. Eu já fiz tudo o que eu deveria fazer. O mundo sempre vai nos julgar. Eles podem me expulsar. Mas não podem fazer de mim alguém que eu não sou. A Amazon.com.br agora conta com novas categorias e milhares de itens que passam a ser vendidos e enviados pela própria Amazon Brasil. Com operação logística local garantindo entrega rápida e segura e novos descontos todos os dias. Além da variedade que você já está acostumado a encontrar em nosso site, você encontra também nossas novas lojas de saúde, beleza, cuidados pessoais, brinquedos e jogos, que estão cheias de produtos e promoções. Ao comprar pela Amazon.com.br, devolução do produto, meios de pagamentos variados incluindo o tão sonhado boleto, garantia para todas as compras e um suporte ao cliente muito bem preparado. Tudo isso para te deixar tranquilo e poder recomendar de olhos fechados. Se você ainda não sabe como identificar se o produto é ou não vendido pela Amazon.com.br, dá uma olhadinha nessas dicas. Ao clicar no produto, você vai ver a informação enviado e vendido por abaixo do preço e ali estará o responsável pela venda e entrega daquele produto. Outra forma é filtrar sua busca para visualizar apenas produtos vendidos pela Amazon.com.br. Você pode fazer isso clicando em uma loja dentro do site da Amazon.com.br e então selecionar a Amazon.com.br no filtro de vendidos por na esquerda da sua página. O UAU tem na Amazon.com.br E aí O UAU tem no filtro de vendidos por no filtro de vendidos por na esquerda da sua página. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma